Nesse último bloco, a gente sempre puxa a sardinha para o Legislativo. O que o Legislativo pode fazer nesse cenário? Você também traz no livro a importância da tríplice hélice, de você ter governo, empresas e universidades trabalhando juntos. Esse é o segredo da inovação, segundo os teóricos, e também é o segredo de você conseguir concatenar esses atores para fazer qualquer transformação necessária na sociedade. Indo lá no tema que a gente estava discutindo, da educação empreendedora, o que está, na sua opinião, descasado dessa tríplice hélice, que parece tão óbvia no papel, mas que na prática a gente vê que ela tem dificuldade de sair e mostrar os bons exemplos? Porque fala se faz, fala muito bonito falar de tríplice hélice, mas é difícil praticar. porque você pega três elementos que sempre trabalharam de forma fragmentada. Você tem o governo com seus papéis bem definidos, o setor privado com dele na área de rentabilidade, e você tem o terceiro setor com a universidade fazendo pesquisa, formando pessoas, ou as entidades fomentam nesse processo. O que tem que ser entendido por cada parte é a participação, o seu papel no sistema como completo. Eles têm que ver o sistema para que a tríplice hélice funcione. Então, eles têm que saber qual o impacto que o governo e a universidade vão dar no setor privado e quanto eles vão ter vantagens sobre isso. E o que é comum entre eles? A mesma coisa o governo, tendo o setor privado e as universidades, a pesquisa e o fomento do lado dele. E, ao mesmo tempo, a universidade, que ela tem que ter uma linguagem mais de mercado. Ela tem que ter uma linguagem que ela possa fazer com que o mercado utilize as suas infraestruturas e que possa ler as demandas para que faça uma formação apropriada para a demanda de mercado. E, a partir daí, criar o fomento. O legislativo tem um papel fundamental nisso. O legislativo, teoricamente, é o representante da tríplice hélice. Todo mundo ali votou, seja a cara do próprio governo, seja do setor privado, seja pesquisador. Todo mundo está representado. E, nesse legislativo, ele pode promover o fomento do desenvolvimento local e regional pela tríplice hélice, organizando as infraestruturas que já existem no Estado de tecnologia e universidades e promovendo, principalmente as estaduais, no caso, a se relacionar com o entorno desse modelo da tríplice hélice, valorizar as vocações que já são feitas, que podem ser melhoradas nas vocações do próprio Estado, promovendo o adensamento da cadeia produtiva. Alguns legisladores já fizeram projetos visando o adensamento de cadeia produtiva. Acho que começaram a fazer isso. Tem que se fazer de forma mais incisiva, cada vez mais. Adensar cadeias produtivas regionais, levantar bandeiras, como a economia do mar, como o empreendedorismo, como a economia da saúde, tudo isso com a visão competitiva. Não adianta também a gente levantar essas bandeiras que termos entraves competitivos de, vamos, tributários, por exemplo. Não pode. A gente tem que ter, no mínimo, equidade tributária com o que vem de fora ou de outro Estado. Isso é justo, é entender isso. Isso vai botar o quê? Vai botar emprego e renda na mão da população. A melhor forma de fazer desenvolvimento social é dar emprego e renda e que gera economia, e que gera melhor conhecimento e entendimento na questão ambiental, sem destruir o meio ambiente. Olhando o meio ambiente, que é o maior parceiro para ganhar dinheiro que as empresas têm, seja do ponto do turismo, seja do ponto de vista do reaproveitamento de recursos, etc. Porque você não gastar, você não jogar fora, você está melhorando a produtividade, você está aproveitando também os seus recursos. E, através disso, Geisa, olhar essa cadeia produtiva, que um pode ser fornecedor e consumidor, um resíduo pode ser matéria-prima do outro. Então, o Legislativo tem um papel fundamental também para a análise da matriz de insumo-produto, que eu já sei que vocês estão fazendo alguma coisa aí no Legislativo. Isso tudo são bandeiras fundamentais, bandeiras técnicas, bandeiras de Estado. Isso é importante. Não de governo, são bandeiras de Estado e que, realmente, o Legislativo tem um papel fundamental para orientar o Executivo nessa direção. E aí, eu queria voltar a um tema que a gente falou. Falamos muito de liderança, mas você também cita um conceito importante que eu acho que se conecta com o que a gente está falando agora, que é o pensar numa plataforma de liderança, que a gente já entende, a partir de tudo o que a gente conversou até aqui, que os CPFs são importantes, mas os CPFs sozinhos não fazem nada. Eles precisam estar conectados, de alguma forma, em espaços para poder debater, entender o papel de cada um, e cada um executar bem esse papel. Agora, o que é esse olhar de plataforma, que é importante também a gente agregar aqui para quem está assistindo o Rio em Foco e conhecendo um pouquinho melhor o livro. A plataforma de liderança é todo o conhecimento, o network que a pessoa tem, que teve no passado, tudo que ela teve de experiência, que ela construiu e que passa a ser um ativo dela, todos os relacionamentos, Jesus, de network, seja no setor acadêmico, quando estava na universidade, ou no setor técnico, seja no governo, seja na empresa, isso tudo são recursos, são informações, são acessos que essa pessoa tem e que vai fazer ela ser diferenciada, ela vai fazer ela executar aquilo que ela pensa como propósito. Lembrando que um líder tem que ter propósito. E essa plataforma, ela que vai ajudar as empresas, as instituições, através de seus colaboradores, a realmente conseguir ser bem-sucedida na briga pela competitividade, vai fazer com que o governo seja bem-sucedido, vai fazer com que o legislativo seja bem-sucedido. Por quê? Se você entender qual é a plataforma que você tem, os recursos que você tem, o que você precisa ter para você atingir o seu propósito, é muito mais fácil você ser bem-sucedido como líder. E ninguém faz essa reflexão. Qual é a sua plataforma de liderança? Quem você conhece? Qual é o network? O que você já passou? O que você já entregou que realmente funcionou? Às vezes, elas são esquecidas. Você pode trazer tudo para hoje que vão facilitar. Você projete o seu propósito, a sua carreira, o seu empreendedorismo, a sua gestão pública, o seu legislativo como um líder, um líder transformador, empreendedor. Essa é a plataforma. E que olhe, faça uma autoavaliação e olhe o que está faltando. Você acabou de te falar uma pergunta sobre as tecnologias do 4.0. Vamos ver o que a gente pode nos atualizar em parte, ou ter parceiros. Plataforma é essa. Eu posso ter um parceiro tecnológico. Eu não preciso saber aquilo ali, mas eu tenho que ter o parceiro tecnológico para aquilo lá. Isso é plataforma de liderança. É buscar esses recursos faltantes e você chegar ao seu propósito. E o propósito da sua entidade, da sua instituição, da sua empresa, do seu governo. Renato, agora, para quem ficou interessado, eu já posso adiantar aqui que a gente não engordou o que o livro traz. A gente passou por vários pontos, por alguns capítulos, mas a gente não engordou o conteúdo. Então, para quem está mais interessado em mergulhar sobre esse tema, como a gente acha o seu livro? Se colocar o nome do livro, que é empreendedorismo local, como estratégia competitiva, no Google, já vai aparecer uma série de sites. A Amazon, ela está com o livro, o Senac, o livro foi feito pela editora do Senac. Então, eu queria agradecer o convite do presidente da Fê Comércio Flores e do diretor Sérgio Ribeiro para escrever esse livro. E, realmente, a equipe da editora do Senac, a Daniela, maravilhosa, com a Manoela, toda a sua equipe. E esse livro eles disponibilizaram na Amazon, no Mercado Livre, nas lojas americanas, na Magazine Luiza, na Livraria Travessa, entre outros. As pessoas podem ter acesso a esse livro. E lembrando que a apresentação do livro aqui atrás foi feita, vou ler aqui, pela Geisa Rocha, jornalista secretária-geral do Fórum da Alegre Desenvolvimento Estratégico do Estado do Janeiro. Foi uma honra, tá, Geisa? Pelo você falando sobre o livro logo na capa e mostrando aí toda a tua visão, que quando eu falei que eu escrevi o livro, muita coisa que eu escrevi eu aprendi também com você, aprendi no Fórum da Leste, aprendi com todos os parceiros. Eu quero agradecer aí as suas palavras que você colocou aqui no livro. Você viu o quanto importante essa publicação para o desenvolvimento do empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento local aqui no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento do Estado de Janeiro de forma competitiva. Então, agradeço muito a oportunidade que você me deu, você e Fernanda, tá? Renato, isso é muito importante a gente ressaltar, né? Esse não é um livro apenas para empreendedores, para quem está no setor privado, mas é também uma discussão necessária com o setor público. Na sua opinião, o que a gente pode fazer também para trazer essa temática, internalizá-la, não só no Fórum, mas dentro do Poder Legislativo, no Executivo, para que a gente possa ver o ensaio, né? E a atuação, a absorção desses conceitos se espraiarem e se desdobrarem no dia a dia. Olha, a gente pode sonhar, o meu sonho, você também sonha igual, porque a gente já falou sobre isso, é que todos os executivos, todos os legislativos, os deputados que foram, acabaram de ser eleitos, né? Para a LERG, que vão assumir ano que vem, todos têm acesso a esse conhecimento, porque a partir do conhecimento que eles vão ter, se eles conseguirem ler em conjunto e ter debates também, na própria LERG, eu acho que o Fórum pode fazer debates sobre essa temática, junto aos deputados, dando essa informação. Olha que legal, a gente vai evitar a visão fragmentada, nem todo mundo vai concordar com tudo, mas alguma coisa vai ser consenso que está ali dentro, tá? Em cima da bandeira justa que cada um tenha, e a partir das discussões, exatamente na visão do empreendedorismo e do desenvolvimento local como estratégia competitiva, todo mundo vai dizer o que é que pode ser feito, e aí vai levar o seu mandato legislativo nessa direção, que eles já pensam assim, mas às vezes não têm, os instrumentos, porque não tiveram acesso a esses instrumentos. Então, Geisa, o Fórum fazer essa disponibilidade aí, conversando aí, obviamente, com o Senac, a editora Senac, a Fê Comércio, e promovendo com eles aí esses debates junto com você, com o Fórum, convidando o SEBRAE, convidando a TV Ação das Indústrias, o Senac, eu acho extremamente importante, o Sistema S é importantíssimo como base do movimento do Estado do Rio de Janeiro, seria ótimo. E também a discussão, Geisa, nas universidades, nos centros tecnológicos, nas coordenações dos cursos de economia, de administração e de engenharia de produção, principalmente, nos cursos técnicos também, lembrando que o Senac, ele trabalha com curso de formação para o comerciante, o comerciante tem que entender qual o papel dele no bairro, quando eu falo sobre o meu local, ele pode ser o bairro ou uma fração dele, eu falo no livro. Então, a gente tem que entender qual o nosso papel na nossa comunidade, então, disseminar esse conceito no Rio de Janeiro vai evitar o que a gente falou anteriormente, que é a visão fragmentada, então, cada um tem um pedaço e acha que o pedaço, a partir de uma visão comum, que todo mundo quer desenvolver no Rio de Janeiro e você tem as informações que não são minhas, são informações de vocês, do fórum, de todas essas entidades que eu falo aqui, que contribuíram com seus conhecimentos para isso, são informações internacionais do professor Porto, do professor Porto, que eu sistematizei, por ter tido a oportunidade de praticar isso como executivo e como pesquisador, eu tenho um mestrado acadêmico no Cefete, então, eu tive condições de ter acesso à informação e praticar, executar como um gestor no Sebrae e como um líder na área de arranjo produtivo e locais, que você já me acompanhou sobre isso, então, esse conhecimento eu estou devolvendo para a sociedade, que é um conhecimento nosso, e se a gente conseguisse se apropriar dele o legislativo, Geisa, e você conseguir fazer esse movimento, eu tenho certeza absoluta, que o Rio vai dar um grande salvo, e a partir daí também o legislativo passar por executivo esses conceitos, para os secretários e trazer essa discussão para todo mundo chegar, inclusive o próprio judiciário também, o meio ambiente, para entender que todo mundo faz parte do mesmo sistema, então, esse seria meu sonho, vamos dizer assim, o nosso, você também pensa nessa direção, não vai ser fácil, mas eu acho que a gente está no caminho, porque se a gente tem uma plataforma, você fala, um livro escrito, que todo mundo que lê vai se sentir dono do livro, vai se sentir como, eu também penso assim, vocês vão ver, não tem nada de, tem coisas que até são óbvias, mas foram organizadas, tematizadas, colocadas juntos, foi isso o exercício que nós fizemos. Renato, muito obrigada por você ter aceitado o convite de compartilhar todo esse conhecimento que você sistematizou no livro e que agora está disponível para a sociedade, para todos que quiserem acessar, e para você telespectador que assistiu a gente, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast, é só procurar nas plataformas preferidas suas, porque era o discutir o meu estado. TV Alerte, o canal do povo, até a próxima. Até a próxima.